A ponte que dá acesso ao bairro Gabiroba pela rua Agostinho de Melas foi demolida para a execução das obras de canalização, cobertura e pavimentação do córrego Mané Falado como explica o engenheiro Áureo Sierra Nesse ponto aqui vai ser construída uma caixa de passagem, que é um posto de visita para reunir a água de drenagem pluvial que desce nessa rua Agostinho de Melas e como vem uma tubulação na rua Marechal Rondon, ou seja, Mané Falado Então nessa caixa vai juntar tudo e aí a gente optou por colocar bem no centro da pista para depois também arrumar essa tortura que tem essa pista aqui Essa obra é mais ou menos uns 20 dias que deve ficar interrompida aqui Nesse período de aproximadamente 20 dias a gente pede a colaboração do pessoal, dos moradores que utilizam essa rota aqui preferencialmente, que utilizem a rua Guilherme Gonçalves Berigo que é ao lado, ali em frente, acelerar a alheria Dom Bosco e evitar passar por aqui, né? Porque aqui vai estar em obras, então pode ter um acidente o pedestre pode se cair aqui, se machucar e tudo mais, né? Então a gente pede a contrapreensão aí do pessoal Portanto fica um alerta à população, às pessoas que trafegam aqui pela rua Agostinho de Melas em função da construção da ponte Esta rua está com trânsito impedido aqui nesse trecho E também o outro trecho é da rua Benjamin Constant